A gente já faz o tempo saindo. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. É o tempo maior que você faz ou não faz? Tá, então faz. Um, dois, um, dois, três, vai! A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço maior, já faz o tempo maior. A gente não tem esse troço 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 maior.